Muito boa tarde, eu sou o Viá e este é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira, dia 9 de setembro. Diariamente, há mais de 20 anos, o Radar te mostra a produção cultural local com bandas tocando ao vivo, reportagens sobre vários temas ligados à juventude e bate-papo aqui no estúdio. Quem faz a trilha sonora ao vivo do programa de hoje é a Cara Black. O som da banda é uma fusão de vários ritmos da música negra brasileira e do funk e do som norte-americano. Eles começaram a tocar juntos mais ou menos em 2008, 2009, como uma banda cover e agora já estão compondo o repertório próprio para lançar o seu EP. Também vamos conversar com Marcelo Rabelo sobre o curso gratuito de formação de regentes de banda marcial, promovido pela Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre. Ainda vamos assistir uma reportagem da Fernanda Fell sobre a equipe de esgrima em cadeira de rodas que se reúne no Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7. Vamos de música ao vivo para começar o Radar de hoje ao som da banda Cara Black. Não me julgue sem me conhecer. Não sei se acha esperta até demais. Eu conto as horas para não te ver. Mas não adianta você correr atrás. Pusei a mão, se deu no pé. Não subi ligar com a situação. Vem dizer que sou o mané e nunca tenho as coisas que você sempre quer. Não tenho o que quero, mas não me desespera. Assim eu vou atrás. Sinto sufocado, vou na casa e relaxo. Eu acho que o meu lar é o meu ar. Então me julgue sem me conhecer. Você se acha esperta até demais. Conto as horas para não te ver. Mas não adianta você correr atrás. Pusei a mão, se deu no pé. Não subi ligar com a situação. Agora vem dizer que eu sou o mané. E nunca tenho as coisas que você sempre quer. Não tenho o que quero, mas eu não me desespera. Assim eu vou atrás. Sinto sufocado, vou pra casa e relaxo. O meu lar é o meu ar. Não tenho o que quero, mas eu não me desespera. Assim eu vou atrás. Sinto sufocado, vou pra casa e relaxo. O meu lar é o meu ar. É o meu ar. Coisas que tu são meus sonhos. Os meus desejos. Acredito no que quero. Acreditar. Não tenho o que quero, mas eu não me desespera. Assim eu vou atrás. Sinto sufocado, vou pra casa e relaxo. O meu lar é o meu ar. Não tenho o que quero, mas eu não me desespera. Assim eu vou atrás. Sinto sufocado, vou pra casa e relaxo. Eu acho o meu lar é o meu ar. É o meu ar, meu ar, é o meu ar É o meu ar, meu ar, é o meu ar É o meu ar, meu ar E esse é o som, o balanço, o swing da rapaziada da banda Cara Black. Daqui a pouquinho eles voltam para fazer mais um som no radar dessa terça-feira e também falar sobre a trajetória musical deles. E vocês conhecem a modalidade paralímpica esgrima em cadeiras de roda? Porto Alegre tem uma equipe de atletas que são referência nesse esporte. A repórter Fernanda Fel acompanhou um dia de treinamento. Confere aí como é que foi. Mudar a vida das pessoas através do esporte. O ginásio do Centro Estadual de Treinamento de Porto Alegre é um espaço de muito treino, foco e dedicação. Mas na hora da entrevista... Meu nome é Maurício, eu tenho 35 anos... Negão, até sacada, né? Pai, negão, deu sacada, eu tô gravando, negão. Tu vai me pagar, tu vai ter a tua também. O que prevalece mesmo é o bom humor e a amizade. Esses atletas fazem parte de uma das principais equipes do Brasil na modalidade esportiva esgrima em cadeira de rodas. O objetivo aqui é que tenha a prática da esgrima. Diferente se quer com fim competitivo ou não, o importante é que eles estejam fazendo o esporte, né? As aulas de esgrima começaram aqui em Porto Alegre há mais de 10 anos. Mesmo o objetivo inicial, sendo apenas promover a prática do esporte, a atual equipe tem até um campeão para o Olímpico. O medalhista de ouro das Olimpíadas de Londres, Giovanni Guissoni, que trouxe uma medalha inédita para o esporte brasileiro. Eu acho que com os resultados que o par de esporte vem obtendo, a tendência é cada vez aumentar mais, né? Tá se perdendo um pouco da mística do... Ah, coitados. Eles não têm nada de coitados, né? São atletas, como os atletas olímpicos, eles são atletas, treinam diariamente, suam a camiseta. E suam a camiseta mesmo. A esgrima olímpica e paraolímpica são regidas pela mesma federação. E seguem as mesmas regras. Pronto, vamos lá. O Maurício, que a gente começou a conhecer lá no início da matéria, iniciou na esgrima em 2004. Ele sofreu um acidente há 14 anos e fraturou a coluna. E teve como sequela a paraplegia. Logo que tu te acidenta, tu meio que tu perde a noção do que está acontecendo no mundo contigo. E quando tu te acidenta, abre uma lacuna que geralmente é preenchida pela depressão. E eu descobri que o esporte era a melhor maneira de preencher essa lacuna. O Maurício conta que a esgrima foi um divisor de águas. E que graças ao esporte, ele conheceu o Brasil e teve a chance de cursar uma faculdade. Muitas pessoas olham o esporte para pessoas com deficiência como algo somente de inclusão. E não, a gente não lá. Aqui não é somente inclusão. Também funciona como inclusão. Mas a gente tem o alto rendimento. E altíssimo rendimento. E assim vão se formando campeões. E dá para perceber que entre uma cadeira de rodas e outra, o que existe é só a distância da arma mesmo. Pois não tem máscara, jaqueta e luva protetora que afaste o verdadeiro espírito esportivo desses para-atletas. Aqui é uma grande família. Aqui a gente, as pessoas se surpreendem quando vêm para cá. Quando falam que é pessoas com deficiência, as pessoas atrelam a tristeza, um ambiente triste. E não, aqui não. Aqui nós somos todas pessoas normais que andamos de cadeira de rodas. E o SET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, local em que foi feita essa matéria, também possui a chamada Academia Híbrida. Nesse espaço, cadeirantes e pessoas que não possuem deficiência de locomoção podem praticar atividades físicas em conjunto. É uma ótima oportunidade para se exercitar e praticar a inclusão social. A gente segue o radar. Marcelo Rabelo aqui do meu lado. Daqui a pouquinho a gente conversa com eles. Mas vamos curtir mais som com a banda Cara Black e depois a gente vai para o intervalo. Vamos lá. Procurar sossego o nome dessa música. Procurar sossego o nome dessa música. E vai não percar seu tempo Vai, não tenha medo Vai na força do vento Vou procurar sossego E vai não percar seu tempo Vai, não tenha medo Vai na força do vento Força, para Força do seu pensamento Tanto pode ser forte Não existe pra entender E ainda não há justiça Mas há alegria Está seu rosto disposto Pra cantar e cantar Com a sua poesia Vai na beleza do amor Faça como for Não entregue sem a dor Com a sua poesia Vai na beleza do amor Faça como for Não entregue-se a dor Oh, 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 oh E na força do vento Vai procurar sossego E vai não percar seu tempo Vai não tenha medo Vai na força do vento Mostra para mim A força do seu pensamento Quando pode Você pode Não existe pra entender E ainda não há justiça Mas a alegria Está seu rosto disposto Pra cantar e encantar Com a sua poesia Vai na beleza do amor Faça como for Não entregue-se a dor Com a sua poesia Vai na beleza do amor Faça como for Não entregue-se a dor 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 Faça como for Vai não ter medo Vai na força do vento Já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira e a gente conversa agora Com Marcelo Rabelo sobre o curso de Regentes de Banda de Música. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, tudo bom. Cara, quem é que pode participar de um curso como esse? A pessoa já tem que tocar algum instrumento ou não precisa? Bom, esse curso que nós estamos propondo, ele tem uma abordagem comunitária, por assim dizer. Então, nós recomendamos que a pessoa tenha, talvez como principal requisito, já alguma participação em algum ente comunitário, uma escola, uma igreja, em que ela vislumbra a possibilidade de, eventualmente, já atuar como regente. Isso seria importante. Tocar algum instrumento, sim, ajuda. Alguma experiência musical ou como cantar em algum cor, alguma coisa assim, também contribuiria. Mas não há uma exigência de formação no sentido formal, faculdade, qualquer coisa assim. Isso nós não estamos exigindo. Certo. E durante o curso, essa pessoa, esse aspirante, a maestro, ele vai reger a banda da faculdade, é isso? Na verdade, os alunos do curso serão uma banda. Ah, serão também a banda. Eles participarão, então... O curso consiste em eles perceberem o que está acontecendo com eles. Legal. Basicamente, a universidade disponibiliza alguns instrumentos, tem uma banda com alguns músicos participando do processo, mas o curso consiste em formar uma banda com os participantes, eles observarem e debaterem esse processo. Quantos participantes tem vaga? 30 participantes. As inscrições começam quando? Como funciona? As inscrições são por e-mail. Começam amanhã. A inscrição, dá o e-mail aí. E logo após o programa terminar, a gente também vai disponibilizar a nossa página no Facebook, para quem não conseguiu anotar, a gente disponibiliza lá também os detalhes para a inscrição. As inscrições começam quinta, né? Ah, não. Quarta-feira. Amanhã? Já as inscrições. Podem. E se a pessoa está em dúvida se deve inscrever-se ou não, escreve o e-mail. Eu vou responder esses e-mails, eu vou orientar. Escrevam mesmo. Legal. E como vão funcionar essas aulas? Quantas vezes por semana? Quantas horas? Semanalmente, nas quartas pela manhã, entre nove horas e meio-dia. A partir do dia 17, que é na quarta-feira da próxima semana. Quais os instrumentos básicos para uma banda marcial? Bom, o nosso curso vai enfatizar a percursão e a flauta doce, que são entendidos como instrumentos... A percursão, porque é o cerne de uma banda, é a flauta doce como uma porta de entrada para o aprendizado futuro de outros instrumentos. É claro, no futuro, eu não digo além do escopo do nosso curso, os participantes vão ter uma base que vai permitir que eles estudem outros instrumentos, como trompete, trombone, etc., que são aqueles talvez até mais característicos de uma banda. Legal. Quero agradecer a tua presença, Marcelo, no programa de hoje. Muito obrigado. E que bom que também estão voltando essas bandas, né? Tivemos aí um pequeno hiato aí no meio dos anos 80, mas que bom que essas bandas estão voltando, tanto para apresentações em colégio, comunidade, como apresentações normais, eventos em praças, enfim, né? A inspiração para esse curso foi uma situação que eu vivenciei em uma escola, a pessoa me disse assim, olha, nós temos vários instrumentos parados aqui e não temos quem dê aula. É um pecado. É, é. Não, mas então, agora não tem mais desculpa, né? A escola pode me enviar alguém e esse alguém vai voltar para a escola e alguma coisa vai ser feita desses instrumentos. Legal, Marcelo. Um ponto de partida. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Tem um filme que é muito interessante chamado Drumline, eu vou ver se eu ponho também lá na nossa página lá do Facebook, é muito interessante que fala sobre esse universo das bandas marciais, mas isso lá nos Estados Unidos. A gente segue o programa Radar de hoje com a rapaziada da Cara Black. Vamos lá, cara de pau agora então. Ligo no noticiário, se falam de vocês, leio todos os jornais e as manchetes são vocês. Ligo no noticiário, se falam de vocês, leio todos os jornais e as manchetes são vocês. E aí, você está tranquilo dentro de sua mansão, quantos mursos e as manchetes embaixo de um papelão. Muda essa cara de pau, pedindo fazer bem, só fazendo mal, vivem se achando tal, mas muita Muda essa fantasia, se esconde o marginal. Muda essa cara de pau, pedindo fazer bem, só fazendo mal, vivem se achando tal, mas muita Muda essa fantasia, se esconde o marginal. Eu ligo no noticiário, se falam de vocês, leio todos os jornais e as manchetes são vocês. E aí, você está tranquilo dentro de sua mansão, quantos mursos e as manchetes são vocês. Esse desanimo, pois o que falo é em vão O triste é saber que cê me sobra no bolfão Cê está tranquilo dentro de sua mansão Quando os mútuos se aquecem embaixo de um papelão Dessa cara de pau Vem vindo fazer bem e só fazendo mal Vivem se achando tal Mas muita dessa fantasia se esconde no marginal Dessa cara de pau Vem vindo fazer bem e só fazendo mal Vivem se achando tal Mas muita dessa fantasia Cara de pau Cara de pau Cara de pau Cara de pau Mano Santana dá pra anotar um entrosamento E uma felicidade muito grande vocês tocarem junto Isso vem do trabalho de vocês da noite De tocar em vários bares Sim, sim, a gente já toca já há um bom tempo junto 5 anos mais ou menos, 5, 6 anos Isso com a cara black, 5 anos Mas antes a gente já fazia já os nossos bares Já tocava já junto A gente já se conhecia já no meio desse musical Então pra nós é tudo certo Tem uma noite tradicional já todo sábado Casinha de praia Casinha de praia todo sábado Já faz tempo que a gente toca lá Então todo sábado a cara black está tocando lá Então quem quiser chegar Por favor do lado do Opinião Ali no Zé do Patrocínio Há pouco tempo você participou num festival bem interessante Que é o Web Festival no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Como é que foi essa experiência? Pô, Pia, maravilhosa Foi o Web Festival É um dos maiores festival que tem De bandas independentes aqui do Brasil Foram 2 mil bandas A gente passa 24 Pra tocar no Rio de Janeiro No Circo Vador, né Falco místico também, né cara Então, fora a experiência De estar tocando com pessoas profissionais De alto gabarito lá, cara A gente também tem material legal O festival foi transmitido ao vivo pela internet Então agradecer o pessoal Que deu um apoio pra caramba pra banda, né Através do Face, da internet lá Que tava assistindo, né Tava assistindo ao vivo lá Mas foi maravilhoso Que legal, cara Quero agradecer a presença de vocês No programa Radar de hoje Sei que vocês já estão gravando um MP Já estão com três músicas Isso No que tiverem com o disco pronto, cara Por favor, manda pra gente Quando tiver clipe também manda pra gente Vamos ouvir aí Queria agradecer a oportunidade De estar show de bola aí o programa Tá de parabéns a TVE Tá, agradecer também a Audio Wave aí Que fez essa mão do Cuba aí Pra gente tocar Senão não teria som Pessoal também da Zamba Bem Que a gente tocou lá No sábado do Baile do Síndico Então um salve pra Zamba Bem Roda de Zamba Obrigado, Pia Pela oportunidade Cara, moleque na área Tamo aí Obrigado por apresentar vocês No programa de hoje Sonzeira aí Valeu Era isso Então o programa de hoje Vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã Às seis e meia da tarde Pra curtir mais o programa Radar ao vivo Lembrando que esse programa É reprisado no início Da madrugada Amanhã quem faz um som É a banda Percivais Que manda ver um som Ao vivo no Radar Tu fica agora com um novo clipe Da banda Rafuagem Eles lançam domingo O disco Pate do Cinco Valeu? Até mais Tá tranquilo dentro de sua mansão Então Tem mente Você pode ser 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 Coração chegado Me disse ao me abraçar Segue o plano B Agora o plano A não dá Observei que o caminho se faz Ao caminhar percebi Que eu posso ser mais Sem essa de ser um em um milhão Mais fé do que sorte Trabalho forte Multiplicação Sonhos na quebrada Histórias são várias Seja quem for Faça valer a sua estrada A gente vai cantando A vida e a sorte Não Só dedicação E todo aprendizado Fortalece o coração Oportuniza e mostra As chances Irmão Pra ser melhor Ser bem mais feliz Ser o que quiser E não o que o outro quis Enfrenta os testes Quero te ver sorrir Curta não encurta As conquistas Que consegui Você pode ser mais Se você quiser Ir além Onde for Vem o que vier Tente Nunca descrente Não sei se a chance Virá novamente Mais que mancadas Em todo o percurso Rompo muralhas E todos os muros Que atravessam Impedem de pensar De agir De falar De sair do lugar Vou Aquecendo motores Fugindo das dores Ao viver a cores É nóis Mostrar a quebrada Deslouca anoitada Até de madrugada Tem voz E você pode também Se tá vivo Acompanhar a jornada Vem comigo Com pensamento No bem coletivo Swingando a vida Se prossigo Não chegará Se não tentar Se não ousar Não saberá Como poderá Como descobrirá Abra sua mente Simplesmente tente Tem dente Você pode ser Tem dente Você pode ser Tem dente Você pode ser